De 10 a 14 de março, teremos em Nome Toque, Rio Grande do Sul, mais uma Expo Direto, Expo Direto Cotrijal, organizado pela cooperativa que tive a oportunidade de começar a minha vida trabalhando como profissional técnico agrícola, como alguém formado no curso superior de cooperativismo, e essa cooperativa vem crescendo e demonstrando aquilo que o Brasil mais precisa, investir na agricultura de precisão. Nome Toque é a capital nacional da agricultura de precisão. Aprovei na Assembleia Legislativa uma lei estadual colocando pela primeira vez o município do Brasil como capital da agricultura de precisão. A agricultura de precisão iniciou nas empresas de Nome Toque, na Estara, na Jan, empresas que acreditaram na tecnologia, na agricultura, que trouxeram da Europa aquilo que tem de melhor para fazer o plantio direto, limpando as águas das nossas barragens, limpando as águas dos nossos rios, cuidando do meio ambiente através do plantio direto. O plantio direto que hoje é responsável pela grande produção, principalmente de soja e de milho, do nosso Brasil. Então teremos e queremos convidar o Brasil para que de 10 a 14 de março o Brasil se volte mais uma vez para a maior feira da América Latina na área da agricultura moderna, tecnificada, do pequeno ao grande produtor. Nós queremos dizer que Ney César Mânica é o nosso presidente da Cotrijal. Como o vice-presidente Enio Schroeder, pessoas que têm trabalhado muito e têm demonstrado que o cooperativismo deu certo. E eu carrego aqui na minha lapela sempre os pinheirinhos do cooperativismo, porque defendo essa ideia da união das pessoas. Quando a gente se une, a gente é mais forte. E o agricultor, depois que aprendeu a se unir, cresceu o agricultor e cresceu o Brasil. O nosso orgulho hoje no Rio Grande é a nossa Expo Inter e também a nossa Expo Direto. Portanto, queremos convidar o Brasil para que mais uma vez, de 10 a 14 de março, estejamos todos em Nometoque para a maior feira da América Latina de tecnologia na agricultura. A nossa Expo Direto Cotrijal 2014.